Fala mestres, sejam bem-vindos ao meu canal novamente, meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos falar sobre o mundo DeFi, o que pode, quais são as possibilidades e o que eu espero para o Ether este ano, também para o Bitcoin hoje, por que o Bitcoin está caindo, por que o Ether está caindo, vamos falar sobre isso e também quero fazer um convite super especial para você, no próximo domingo, no próximo domingão do Bitcoin, vai ser entre 19 e 20 horas, eu vou avisar isso mais tarde, mas entre 19 e 20 horas nós vamos fazer o domingão do Bitcoin no próximo domingo e eu convidei super convidados especiais, o Guilherme Silva do Tamo Juntos Cripto, o Pablo do Investidor Moderno e também o Caio da Massa do Caio Invest, beleza? Então, por favor, não perca o nosso próximo domingão do Bitcoin edição 58, você vai se divertir, vai dar risada e vai aprender muito sobre análise gráfica neste domingão. Então, conto com vocês lá, deixa o like, compartilha com seus amigos, me ajuda a bater a meta dos 20 mil inscritos, então já deixa o like, compartilha com todos os amigos possíveis, inclusive para participar do domingão do Bitcoin, e tamo junto! Bom, a primeira informação que eu quero começar hoje, DeFi, aqui no site DeFi Pulse, a gente consegue verificar a alta infinita aí dos sistemas DeFi ou do valor em dólares preso no mundo DeFi. A cada semana que eu posto, a cada domingo do Bitcoin que a gente faz, o valor aqui só aumenta, ou seja, provavelmente, capitalização de mercado esse ano nós vamos bater recordes se continuar desse jeito. A cada semana aumentar um bilhãozinho, tá ótimo, né? Então, sistemas DeFi, sistemas descentralizados, de finanças descentralizadas estão revolucionando o nosso mundo e cada dia a mais que passa nós vamos ver o crescimento exponencial desse tipo de mercado. Então, agora eu vou passar rapidamente aqui para vocês, então, o ranking atual das criptomoedas, né? Bitcoin em primeiro lugar, permanece agora com 216 bilhões de market cap, um aumento aí nos últimos sete dias de 1%, ou seja, a gente teve uma alta nos últimos dias e agora nós estamos tendo uma recuperação dessa alta, já vamos falar sobre isso. Ethereum também 2%, 3% de alta praticamente nos últimos sete dias. Chainlink também tá fazendo uma pequena correção agora e também tá com market cap de 5 bilhões, ou seja, é um ativo que tá subindo muito esse ano, principalmente aí agora, 16 dólares, provavelmente ele vai dar uma correção um pouquinho maior, né? Porque é uma criptomoeda que subiu demais, abrindo aí o mercado oportunidades para a gente comprar a criptomoedas a valores mais em conta. E nós também temos o ranking DeFi aqui. A Chainlink segue crescendo como a principal token de sistemas DeFi que utiliza o protocolo da rede Ethereum. A AVEN em segundo colocado, a Maker em terceiro, tá? Em market cap eu tô falando, ok? Não em importância de projeto. A Synthetix, excelente. A REN, cara, a REN vem crescendo exponencialmente. Dá uma olhada. Nas últimas 24 horas aumentou 20%, quase 21%. Nos últimos sete dias, 116% de valorização. Excelente projeto, o REN, um projeto que facilita aí e consegue trazer informações do Bitcoin para a blockchain da Ethereum. Então, eu já comprei Bitcoin tokenizado, o REN BTC, como se fosse um Bitcoin tokenizado dentro da rede da Ethereum, pareado em um Bitcoin. Então, já é possível você trocar por Ethereum, por Bitcoin, dentro de um protocolo inteligente como o da REN. Você consegue sair da valorização do Ethereum para tentar focar na valorização do Bitcoin. E a gente consegue fazer essas dinâmicas sem tirar o nosso saldo da nossa carteira. A gente consegue, utilizando uma corretora descentralizada, como a Uniswap, por exemplo, fazer a troca rápida entre um ativo Ethereum com um token pareado em Bitcoin. E justamente o REN BTC, ele é um tipo de Bitcoin tokenizado na rede blockchain da Ethereum de forma descentralizada, sem você necessariamente precisar da confiança de um terceiro para você movimentar esses tipos de Bitcoins. E assim, você tem várias outras aqui, a Kyber Network, a OX, a OX vem subindo bastante, beleza? Essa Yearn Finance aqui vem subindo muito interessante nesse último mês. E nós temos vários e vários e vários e vários tokens aqui DeFi cada vez mais aparecendo com força total nesse mercado. Então, já é um tipo, já existe uma lista específica de DeFi coins que eu utilizo para tomar as melhores decisões de investir nesses potenciais ativos, beleza? Neste artigo aqui justamente explica que o valor total bloqueado em sistemas DeFi já está explodindo e principalmente essa semana o token iFi e o REN estão subindo exponencialmente. A demanda por DeFi continua explodindo e por isso que eu acredito que o Ethereum, na minha opinião, não vale a pena vender neste presente momento. Não estou vendendo o Ethereum em nenhum momento, mesmo com essa quedinha de hoje, com essa retração no preço de hoje. Eu não quero ficar de fora do Ethereum, não quero ter o risco de perder os meus Ethereums, porque eu acredito que a demanda pelo token vai continuar crescendo exponencialmente. E na minha opinião, o Ethereum vai subir muito forte nesse segundo semestre por causa dessa demanda, porque para fazer movimentações em protocolos DeFi, principalmente nos maiores protocolos DeFi do mundo, como a Chainlink, a Synthetix, a Aave, você precisa, e o Compound, a Maker também, você precisa de Ethereum na carteira para você pagar GAS. A GAS é nada mais nada menos do que você pagar pequenas taxas em Guay. Guay é a menor unidade de... É como se fosse um Satoshi da rede da Ethereum ou do valor de Ether. Então, a menor unidade de um Ether é um Guay. Ou seja, a gente precisa ter Ethereum para fazer movimentações em protocolos DeFi que não param de crescer, que não param de entrar dinheiro que está sendo trancado, que está sendo preso nos protocolos DeFi. E por isso que eu acredito na valorização e talvez até a ultrapassagem em market cap pelo Ethereum em relação ao Bitcoin. Por incrível que pareça, essa nova onda, ela vem muito... Ela vem trazendo muitas oportunidades para a gente, beleza? Aqui o cara comentou até que os maiores DeFi projects é o Curve, o CRV, que eu também estou estocando bastante, esse iFi, que eu cheguei a farmar alguns, e a tal da LAND, né? Então, eles estão focando em tecnologia, mais utilidade, tá? Ou seja, são protocolos que tendem a ter uma utilidade final. Ou seja, são projetos interessantes para investimento de longo prazo, segundo a opinião desse pequeno jovem aqui, o Joseph Young. E na minha opinião, no longo prazo, os sistemas de Files vão continuar crescendo exponencialmente, a demanda por Ether vai continuar crescendo, e os principais protocolos provavelmente vão continuar subindo. Assim como a Link, por exemplo, na minha opinião, a Link está subvalorizada, assim como o próprio Ethereum está muito subvalorizado. Então, eu não vou arriscar sair ou vender meus Ethereum, porque vi duas barras diárias de queda. E falando em duas barras diárias de queda, já vamos agora para o gráfico para a gente conversar um pouquinho mais sobre o dia de hoje, beleza? Bom, primeira coisa aqui, gráfico diário de Bitcoin, eu coloquei uma média de 9, para a gente ver se ele está antecipando uma possível queda, e sim, a barra de hoje veio antecipando uma pequena queda, uma barra fraquíssima, tá? Ou seja, a força vendedora não conseguiu ser tão forte assim, já começou a ficar mais presente no mercado, mas na minha opinião, é somente uma acumulação para o preço continuar subindo, beleza? Então, eu vou colocar aqui uma tendência de regressão. Se a gente perder agora esse canalzinho de alta aqui, a gente pode fazer um teste aí em retrações de Fibonacci. Quais são as retrações de Fibonacci? Eu acho interessante a gente ficar de olho para uma possível valorização do ativo no longo prazo, beleza? No caso do Bitcoin. Então, eu já vou colocar aqui a nossa Fibonacci. Então, praticamente, nós temos algumas áreas interessantes, como a 0,38, ou seja, 11.300 dólares, 0,5 de Fibo, que é uma das principais pontos de reversão se o Bitcoin começa a cair, uma pequena formação de um topo e uma pequena reversão de tendência no curto prazo pode fazer com que o Bitcoin possa testar o nível de 11.000 dólares. E, mais abaixo, o valor mais interessante seria 0,618 de Fibo. Nessa onda de alta, depois desse rompimento, dessa zona de acumulação de dois meses, se a gente acreditar em alta, esse seria um dos melhores valores. 10.500 dólares, 10.600 dólares seria um dos melhores valores para você recomprar Bitcoin pensando em surfar esse ciclo de alta. Não acredito que vai continuar caindo por mais muito tempo. acredito que vai ser puxada a alta do Bitcoin por causa da alta do Ethereum, por causa da demanda crescente de Ethereum. E eu estou cada vez mais me posicionando em Ethereum esse ano. Estou praticamente comprando 90% do meu capital em Ether. Isso não é dica de investimento, é aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que eu acredito com base nos fundamentos que eu estudei. Beleza? Mas, é claro, eu sempre acredito que no potencial do Bitcoin, na tecnologia do Bitcoin, porém, a grande massa das pessoas, o que eu vejo, o grande, vamos dizer assim, o grande incentivo das pessoas estarem entrando no mercado cripto hoje e comprando é justamente surfar essa onda do DeFi. Beleza? Eu acho que muita gente vai entrar nessa onda e vai ser a responsável por uma altcoin season 2.0. Se isso vai estourar lá na frente, vai quebrar lá na frente ou vai continuar crescendo, não tem como saber, ninguém tem o poder de prever o futuro. A minha capacidade de prever o futuro é a mesma que a sua, zero. E, por isso, eu estou me posicionando lentamente a cada semana e cada vez mais em Ether e também diversificando em algumas altcoins e criptomoedas que eu acho interessantes. A própria Curve, do protocolo Curve, eu já estou farmando. Você utilizar o protocolo, emprestar bitcoins ou emprestar outras criptomoedas para o protocolo, em troca disso, receber incentivos. E isso se chama farm, que a gente está quase que minerando o token através do protocolo por utilizar ele. E eu estou acumulando Curve, não acho que o token vale a pena ser comprado, por mais que ele acabou de ser listado na Binance. Na minha opinião, não vale a pena ser comprado. Eu acho que vale a pena você minerar ele através do protocolo Curve. mas para isso eu recomendo o curso do Caio Invest. Ele tem um canal, ele é um amigo meu que está em todo domingo do Viticão e ele ensina basicamente como investir nesses tipos de protocolo. Beleza? também você pode estar clicando aqui em cima no card, eu vou deixar um guia básico sobre DeFi se você quer aprender um pouco mais como trabalhar com protocolos DeFi, principalmente utilizando corretoras descentralizadas para você fazer trocas inteligentes entre tokens sem você precisar necessariamente utilizar uma corretora convencional. São esses aqui os meus suportes mais interessantes para serem retestados para o preço continuar subindo e você deveria saber se você não sabe toda vez que a gente faz o rompimento de um topo anterior geralmente o preço volta a testar o topo anterior para utilizar esse topo essa antiga resistência como suporte. Como fizemos o rompimento de várias resistências principalmente os 10.500 e também os 11.500 dólares é possível e bem provável que a gente retome o preço voltar a esses patamares para ele fazer o reteste ou seja, então aqui a gente teve uma resistência bem forte o preço vem e volta testa essa antiga resistência para se transformar em um suporte forte para continuar subindo eu acredito que esse é o movimento que o Bitcoin está fazendo e existem essas possibilidades então ele pode fazer justamente o reteste onde ele está no preço atual ele pode fazer o reteste em 11.200 que foi também uma resistência agora mais recente também pode fazer esse reteste mas eu acredito mais e confiaria mais que ele fosse fazer o reteste aqui justamente porque foram pontos onde o preço tocou várias vezes então foi uma resistência um pouco mais interessante um pouco mais forte e é justamente na posição 618 de Fibo aqui, beleza? então acredito que esse essa antiga resistência pode servir como um excelente suporte para o preço voltar a tocar ali e continuar subindo então pode acontecer do preço começar a corrigir já essa semana e buscar valores de 10.500 o Ethereum vai seguir junto praticamente o Ethereum pode continuar caindo junto mas saiba que se você está tentando ficar vendido nessa posição cuide muito porque você está indo contra uma tendência de um ciclo depois daquela retomada de alta dos dois meses de acumulação a gente está num ciclo de alta então quando você vai contra a tendência ou contra o ciclo você está assumindo riscos inerentes de você perder alguns tokens por tentar arriscar aumentar a quantidade de tokens por exemplo eu comprei Ethereum vamos dizer a 400 dólares agora eu vou vender aliás a 200 dólares então eles subiram para 400 eu vendi a 400 só que pode ser que ele continue subindo sem parar então como você está tentando apostar contra a tendência você pode tomar na cabeça você pode perder alguns tokens de você estar vendendo eles agora se desfazendo apostando em uma pequena correção as correções conforme eu falei nos outros vídeos elas são naturais elas são comuns elas precisam para o mercado de forma saudável continuar subindo então sim correções de 30 40% são bem comuns no Bitcoin e também no Ethereum para o preço continuar subindo o importante é você entender qual ciclo que você está andando qual ciclo que você está aproveitando no ativo para mim na minha opinião o presente momento que nós estamos vivendo no Bitcoin e no Ethereum nas criptomadas no geral é realmente um ciclo de alta beleza então pode ser que ele faça uma correção de 40% mas tome muito cuidado para não apostar em queda majoritária reversão majoritária porque como eu falei no último vídeo sobre topos e fundos a gente ainda não teve sinais gráficos de que chegamos num topo nós podemos ter chegado num micro topo numa reversão minoritária de tendência mas que se você não conseguir administrar perfeitamente o seu saldo é melhor as suas criptomoedas é melhor ao invés de tentar ficar adivinhando topo e fundo fica comprando aos pouquinhos fracionado para você não perder o ciclo de alta que a gente está vivendo principalmente por causa do sistema DeFi beleza então presta bastante atenção nisso cuidado com as apostas cuidado com os trades beleza no momento onde você está pensando em ciclo de alta você não pode ou você deve evitar o máximo possível ficar o tempo todo vendendo beleza porque daí você pode perder um dia de alta é fenomenal e aí ao mesmo tempo você vai ter que recomprar os seus tokens que você vendeu para tentar recomprar mais baixo a um preço mais caro ou seja você vai diminuir a sua quantidade de tokens sendo que talvez se você segure por seis meses você vai chegar seis meses depois com um valor maior beleza bom então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje o vídeo foi feito na correria mesmo mas espero que tenha gostado se inscreva no canal e não perca o Domingão do Viticão junto com o Guilherme Silva do Tamo Junto Cripto com o Pablo do Investidor Moderno e com o Caio Invest de o nosso Caio da Massa beleza um grande abraço e tamo junto ah detalhe importante para quem está me conhecendo pela primeira vez nesse vídeo tem aqui link abaixo mestres do Bitcoin curso de trade position trade profissional para você beleza um grande abraço e tamo junto um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma